A viagem inaugural do petroleiro Dragão do Mar da Transpetro, que saiu do estaleiro Atlântico Sul em Pernambuco, demonstra o crescimento da indústria naval brasileira. A embarcação é a sétima do programa de modernização e expansão da frota, o PROMERF, a entrar em operação. E a redação da NBR acompanhou o lançamento do petroleiro. Veja! O Dragão do Mar saiu do estaleiro Atlântico Sul no complexo de Suape, em Pernambuco, e seguiu para a vacia de Campos, no estado do Rio de Janeiro, onde vai ser carregado com petróleo. Em seguida, o navio segue para o terminal de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, para descarregar o produto. Para a construção do Dragão do Mar, foram usadas mais de 21 mil toneladas de aço na estrutura e mais de 860 toneladas de acessórios para o casco. O Dragão do Mar tem 274 metros de comprimento, 51 metros de altura e 48 metros de largura e capacidade para transportar um milhão de barris de petróleo, o que equivale a quase metade da produção diária nacional. Eu estou na Petrobras há 34 anos. Conteúdo local sempre foi uma vontade, uma discussão. Agora, fazer para valer foi a partir de 2003. E eu sou engenheira e tenho aqui vários engenheiros, colegas meus, mas eu nunca tive o saber fazer, construir o navio, cortar uma chapa, pegar no eletrodo, soldar, avaliar a solda, olhar a integridade estrutural, fazer um cabeamento, ligar nos painéis, quem sabe fazer são vocês. É um sonho da gente, determinado. Quando a gente começa do comecinho e quando vem e vai embora, só dá alegria, é uma emoção grande para a gente. Cada um que vai para o mar é uma conquista da gente realizada. Durante a cerimônia, também foi feito o batismo do petroleiro Henrique Dias, que entrou na fase final de acabamento. As duas embarcações são para transporte de petróleo bruto, que tem capacidade de operar no canal de Suez, no Egito. Eles fazem parte de uma série de 10 navios desse modelo, encomendados pela Transpetro ao estaleiro Atlântico Sul, no complexo portuário de Suape, no litoral de Pernambuco. Ninguém acreditava. E hoje o programa está no rumo certo. Nós temos 12 navios em fabricação nesse momento. Isso foi possível por quê? Porque a gente venceu aqueles que não acreditavam, venceu aqueles que não contavam com a capacidade. O navio Dragão do Mar é a sétima embarcação do programa de modernização e expansão da frota, o PROMEF, a entrar em operação. Este é o Brasil. É o Brasil que supera desafio. É o Brasil que acredita no futuro. É o Brasil onde a palavra impossível não existe. O programa está estimulando a indústria naval brasileira com investimentos de mais de 11 bilhões de reais em 49 navios e outros equipamentos que tenham conteúdo nacional mínimo de 65% nos componentes. Hoje, por meio do programa, há 12 embarcações em construção e 4 em fase de acabamento. O Brasil atualmente é o quarto país do mundo em encomendas de navios e o terceiro em pedidos para a construção de petroleiros. A indústria naval brasileira emprega hoje quase 80 mil pessoas. De 2013 a 2020, são 100 bilhões de dólares já comprometidos com a indústria naval offshore. 60, 70% disso fazem parte da nossa indústria nacional. A presidenta Dilma Rousseff visitou o Dragão do Mar e conheceu as instalações do navio, cujo nome homenageia Francisco José do Nascimento, herói cearense na luta contra a escravidão. eरíde A José do Nascimento e a o Tchau, tchau.